E olha, o governo federal vai investir 10 milhões de reais na Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. Vamos até lá, quem conta pra gente é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Casa da Mulher Brasileira vai concentrar todos os serviços multidisciplinares e especializados no atendimento à mulher vítima de violência. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo e também o governo do estado. O espaço de quase 4 mil metros quadrados funcionará 24 horas por dia e contará com uma equipe multidisciplinar para o atendimento dessas mulheres que sofrerem qualquer tipo de violência e passarem por aqui. A Casa é composta por Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça. Essa é a sétima unidade desse tipo no país e a primeira no estado de São Paulo. Logo mais às 11 horas da manhã acontece a cerimônia de inauguração que contará com a presença da ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.